Minha vitinha mais linda desse mundo, tudo bem meu amor? Vamos hoje abrir a sacolinha da abelha arainha que já está aqui ó A vitória distribuidora que me distribui essas maravilhas Obrigada vitória distribuidora pelo trabalho, por ter enviado os produtinhos Eu não sei se veio todos aqui, mas geralmente sempre vem, é muito difícil vem faltando algum produto Mas quando vem faltando, a vitória sempre vem e traz pra gente o produto que está faltando Eles são muito fofos mesmo Obrigada viu Vitória, você que é de São Paulo e quer uma distribuidora de confiança Vou deixar aqui contato da vitória distribuidora, pra você entrar em contato com eles Pra poder estar revendendo os produtos Eles não tem só abelha, eles tem abelha, net, luces, produtos próprios deles, próprios da vitória também Então entra lá em contato e conversa com eles que eles são fofos Ó, veio aqui o boleto, né, a gente não está querendo boleto, não está querendo nada Não veio nenhuma observação, então pode ser que esteja aqui sim em todos os produtos Vamos abrir essa sacola, se você gosta da abelha rainha, meu amor, já deixa o like e se inscreve aqui no canal A gente tem uma playlist aqui recheada de coisinhas da abelha rainha Então segue a playlist aqui embaixo, ó, muitos vídeos bacanas e legais pra vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreve aqui, tá bom? Porque se tiver alguma coisinha aqui pra fazer resenha, já viemos, já vamos vir com resenha aqui na próxima semana, tá bom? Se inscreve aqui e vem comigo Vamos começar, né querida? Já vou começar com ele, porque ele é maravilhoso, tô louca pra ver, sentir o cheirinho dele Que é o quê? O kit sabonete da abelha rainha Gente, eu tava louca nesse sabonete Ai, Vitória, só vocês mesmo pra ter, viu? Porque tá tendo uma falta esse sabonete, sério Tem muita gente não recebendo esse sabonete, gente Porque a demanda foi tão grande E a abelha rainha acho que não deu conta, né, a fábrica E aí a Vitória tem, me mandou, olha só que maravilha Obrigada, Vitória Eu não tenho muito o que falar desse sabonete, né? Mas eu vou, assim, não tem questão de fazer resenha, né? Mas eu vou abrir, se vocês quiserem um vídeo falando dele Bota aqui nos comentários que eu já gravo pra vocês Temos também aqui um bom médico, creme térmico, regenerador Aquele creminho rosa Que pra mim é um dos melhores da abelha rainha, gente Pra mim, pelo menos aqui em casa, é o que mais funciona É esse rosa, entendeu? Até pra garganta inflamada das crianças Quando inflama, eu passo aqui, ó, porque daí ele esquenta, né? E sempre melhora Então é um creminho que a gente em casa também não fica, ó E tem aqui também nas encomendas Muito bom esse creme Esse aqui é meu, porque o meu acabou Eu fiz de outro, porque eu não sou nada boba Sabonete líquido da Acneal Olha, muito amorzinho Vocês que me indicaram ele também Falaram sobre ele é muito bom Cara, compra Comprei um, durou um mês Acabou, aí eu comprei outro Maravilhoso esse sabonete Temos também aqui um desodorante spray Para os pés e calçados Olha só Amo a linha Dermopédia Bem dizer, na minha opinião É uma das melhores linhas da abelha rainha É uma das melhores linhas que resolve Sabe, que resolve Tanto esse negócio aqui Esse spray Quando os cremes, os esfoliantes Aquele salzinho pra relaxar o pé Gente, é maravilhoso essa linha aqui, tá? Também temos aqui um creme clareador Da Clear Pele Que você sabe que esse creme Quando eu usava ele Não é meu, tá? Ele encomenda Quando eu usava ele Foi ele que salvou a minha pele Quem é que lembra a minha pele como ela era antes Gente, completamente desbagaçada E eu usava tanto dia quanto noite Dessa linha Clear Pele, ó E funcionou muito Saiu tipo 80% das minhas manjas Aí depois, ó Você tem na rotina de cuidados mesmo, né? De creme facial De esfoliação, enfim Mas essa linha aqui na minha pele, minha filha Foi o milagre da vida Também temos gel redutor de celulite Temos dois dessa vez E um é meu, né? Quem me segue lá no Instagram Fui nessa linha aqui pra você me seguir Viu que eu postei um story Um bumerangue, gente Mostrando minhas celulite na perna Fui e comprei Um é meu e o outro de uma amiga, olha Gel redutor de celulite Eu espero muito que resolva a minha vida Gente, tô ansiosa pra usar isso Tomara que não tenha nenhuma reação É muito importante, gente Tudo que a gente for usar Fazer um teste antes, tá? Colocar aqui no dorso Colocar aqui atrás Essas partes mais sensíveis Pra ver se não dá nenhuma reação Tá, gente? Eu é muito raro Dar uma reação de qualquer coisa em mim Mas mesmo assim Eu vou fazer um teste, tá? Então você que gosta Desses tipos de cremezinho Faça um teste antes de usar, tá bom? Pra não tirar nenhum tipo de reação Nenhum tipo bocado Tira tudo você vermelho Igual a Bia e a irmã dela Ficou, gente A Bia e a Ju Ficou toda vermelha pra isso daqui Não sei se foi exatamente esse Mas é bom A gente dar uma testada antes, né? A gente não conhece a nossa pele a fundo Temos também aqui Um creme termo redutor Seca a barriga Olha Também tem amigas Que pediram Encomendaram Vão comentando aí Se você já usa Se fez efeito em vocês Tá? Se deu reação Como é que foi Porque ajuda muito Me ajuda E ajuda as meninas Que também vêm assistir o vídeo Ó Tem outro aqui também Dois Tem dois seca a barriga, ó São dois dessa vez Eu vendo muito essas linhas de Redução de medidas, né? Essas coisas celulite Enfim Sai muito As meninas compram muito dele, ó Dois desses Também temos dois cremes preventivos As rugas para as mãos Eu tenho desse creme Tô usando E tô apaixonada no meu creme Quero comprar outro já Porque ele é muito bom mesmo Gente, vocês que me indicaram também E eu tô amando o meu Apaixonada, ó Aí um da Tia Edna E o outro da Da Bruaca Veia Tá? Bruaca Veia também Gente, minha amiga, tá? Que ela é uma Bruaca Veia mesmo E um da minha tia Que é da Bruaca Tem aqui também um gel Liporredutor Pra vocês Que eu não gosto que saia muito São esses gels Olha Bem grandão Esse tem 230 gramas Olha só Também de amigas Temos batons O Malva Chic Que eu amo Esse batom é muito lindo Malva Chic E esse é o Nude Da linha Cetim Cetim da Charnicodras Olha, eu tenho os dois Pra ser aqui da minha prima Esses dois Estou linda esses batons Gente, esse Esse Malva Meu Eu vendo muito dele Porque eu falo tão bem dele Aqui, as meninas Sempre querem ele E a minha prima Que pediu dessa vez Eu falei pra ela Você vai se apaixonar Nesse Malva São lindos E por último De produtinhos Eu comprei pra mim Porque, gente Senta aqui amiga Vamos conversar Se tem uma coisa Que eu tenho preguiça na vida É de tirar a cutícula Eu confesso pra vocês Eu amo pintar a unha Amo pintar a minha unha Mas Tirar a cutícula Eu detesto Tá? Então o que eu tô fazendo? Eu não tô tirando mais Minha cutícula Não vou tirar mais Eu tô empurrando ela Assim, sabe? Eu empurro ela E dá certo Depois eu pinto Parece até que eu tirei a cutícula Porque a minha cutícula Ela é muito fina Por isso que eu não gosto de tirar Ela é muito fina Eu me machuco sempre Então Não vou mais tirar a cutícula E comprei essa cera aqui Ó Para a cutícula Tá vendo? Uma ceguinha que você passa E ele fala que reduz Ó Hidrata E regenera as cutículas As unhas Combatendo o seu ressecamento E na revista Ele fala que dá uma reduzida E afina as cutículas também Então Eu espero resolver o meu problema Fica mais fina do que já é Que é só eu empurrar A pintar E tá ótimo E vieram também revistas Da próxima campanha Cara A campanha 01 Olha só Que legal Vou fazer um vídeo Para vocês Mostrando os lançamentos Olha como é que tá bonita a revista Aí tem um recadinho da Vitória Que ele sempre manda um recadinho Ó Avisando aqui A partir do dia 10 de janeiro Comece a trabalhar Com esse super catálogo Janeiro, fevereiro e março Passe seu primeiro pedido Com catálogo novo A partir do dia 15 de janeiro O catálogo anterior A Avis está em vigor E os últimos pedidos Deve ser feitos Dos dias 15 a 27 de dezembro Olha que fofo eles são Gente, sempre com recadinhos Atente-se nas datas Luzon Luzes Linete Tato Belli Que são as marcas Que eles vendem também Que eles trabalham Aliás, tá bom? Qualquer dúvida Sejam na sua disposição Eles pelo telefone Eles colocam os telefones Tá aqui Deve estar falando O banner dele Pra vocês verem E boas vendas Obrigada Vitória Vocês sempre muito fofos Eles mandaram duas revistas novas Muito legal Muito bacana Ai meu amor E esse foi o vídeo de hoje Os cumprinhos da abelha rainha Que eu amo Vocês também amam Coloca aqui embaixo Se vocês querem vídeos Dos sabonetes Tá bom? Eu faço assim um vidinho Pra vocês Falando um pouquinho deles Eu vou ver se eu uso E venho aqui pra falar Você sabe que eu amo sabonetes Então a coisa que eu entendo Na vida é de sabonetes Então coloca aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem vídeo Falando deles Tá bom? Não esquece de se inscrever No canal Não esquece de deixar seu like Se você gostou do vídeo Meu amorzinho Mas eu do mundo Eu preciso do seu like Eu preciso da sua opinião E a sua opinião é como? Comentando e deixando um like Inscreve também aqui no canal Tá bom? Pra gente ficar mais juntas Por mais vezes Tá? Um beijão no seu coração Lindo da vida toda E a gente se vê no próximo vídeo Meu amorzinho Um beijão E até lá